Olha só, vamos estar retirando todo esse substrato para estar colocando esse tutor e depois amarrando ela para ela ficar em pézinha dessa forma, porque olha só, ela já está deitando aqui, está vendo? Isso aqui é socorro que ela está pedindo, ela já dobrou aqui e vamos tentar recuperar ela colocando esse tutor. E agora vamos trabalhar nessa aqui, olha só, na Sambaya, nasceu aqui ó, Sambaya aqui na frente para a minha caquinha, nasceu aqui ó, na frente para a minha Sambaya, para nós fazer um novo rodinho, no local, olha só, batata da Sambaya, não sei nem como ela, nasceu nesse local, mas já está na Sambaya bem mentindo já, né, mas a gente vai ter que não me enxergue Sambaya, já que ele não me enxergue Sambaya, a nova planta, para a gente vai ter muito aqui, deixado ele também, e hoje o objetivo é dar socorro para essa porta maravilhosa, que está aqui ó, que está colocando, vamos estar colocando primeiro, aqui no topo, nesse local, vamos estar colocando, encaixando aqui, nós vamos participar em Sambaya Vittininho, na frente para a minha caixa. E depois demus imáography um, vai ter que branchar depois dessa porta, pra ela vir ninguémением, encaixando aqui depois. Tá sentado, tá colocando assim, só oба da manhã que vai trombando a porta porta, pra ela vir mais os dinheques, de parte de bear na porta porta, para a minha caixa, eu ando com desühm des בעres pra lás, então está colocando o tempo dos senior X attendees no final, Se inscreva no canal. 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 E aí galera, depois que você fez o conserto que quebrou aqui na nossa planta, colocamos esse arame e amarramos aqui em cima e aqui embaixo, porque ela quebrou aqui, aí ela venha a ter uma nova muda aqui na parte de cima, que foi uma floração que teve, já vamos retirar aqui essa arte floral que acabou as flores, aqui na parte de cima vamos estar retirando também essa mudinha que nasceu, olha só, nasceu aqui essa nova mudinha, que ela para manter a extinção, isso é da natureza galera, aí ela envia uma nova muda para manter aí a nova planta, porque ela reconhece que está querendo morrer, então ela já deixa uma nova muda aqui na parte de cima. dá para você observar as raízes, olha só, aí vamos estar retirando ela e colocando no vasinho. Olha só galera, depois que a gente fez todo esse trabalho, vocês viram aí que a gente recuperou aqui essa parte, marrando aqui e aqui com esse arame, aí fomos regando aí a planta, dá para você observar, e as raízes já estão todas velhas aqui por cima, mas aí ela envia, isso é natural da planta, envia essa nova planta para a gente replantar, olha só como é que está toda enraizada, então vamos estar retirando ela e plantando um novo vaso, com a ajuda de uma ferramenta, vamos estar retirando aqui essa mudinha, esterilizando ela antes, você pode estar passando ela no fogo ou também pode estar passando álcool, aí como essa minha já está esterilizada, vamos estar retirando aqui a nova mudinha, olha só, olha como é que está cheinho de raízes, retiramos aqui ó, o corte que a gente fez na planta mãe, foi esse aqui, nesse local que a gente fez o corte, vamos estar passando canela em pó, para fazer a cicatrização, aqui está a canela em pó, e aí vamos estar utilizando ela, para fazer essa cicatrização, olha só galera, aqui a canela em pó, você joga ela assim ó, dessa forma, agora é só plantar, então galera, depois que você retirou aqui a nova muda, você passou canela em pó, aqui onde você cortou, que é bom para cicatrizar, é antifungo a canela em pó, ela não deixa entrar nenhum tipo de fungo, e essas mudazinhas aqui ó, é só você cortar ela, aqui mesmo dá para você fazer três mudazinhas, essa aqui dá para fazer duas, já essa aqui deve dar para fazer aqui mais ou menos umas cinco a seis mudas, essa haste aqui ó, você vai cortando em cinco em cinco centímetros, colocando no musgo e regando, ela vai formar as novas mudas, assim como formou essa aqui ó, essa aqui aqui da parte de cima, aí essa aqui galera, vamos estar plantando ela nesse vazinho, esse vazinho ele é bem drenante, olha só, tem os buraquinhos na parte de baixo, não pode ser um vazinho todo fechado, tem que ser assim, bem drenante, para isso vamos estar colocando aqui, para ficar bem drenante mesmo, vamos estar colocando brita de construção, essa brita de construção é a brita zero, a gente coloca aqui na parte de baixo, depois vamos estar colocando aqui o musgo, esse musgo já está molhadinho, já fizemos a preparação dele molhando, vamos estar colocando aqui na parte de baixo, aí forramos de brita na parte de baixo, depois o musgo, agora vamos estar plantando a nossa nova plantinha que é a denfal, já está passada aqui a canela, e as raízes estão lindas, está uma nova planta muito bonita, bem revigorada, logo logo vai nascer aqui uma haste floral, para embelezar aqui o nosso vazinho, aí vamos estar colocando aqui com o cuidado, não apertando as raízes, e agora vamos estar completando de musgo, olha só, é muito fácil você cultivar a denfal, falenops, olho de boneca, olha só, prontinho galera, está aqui a nossa nova mudazinha, e agora vamos estar cultivando ela nesse vazinho, e ele vai embelezar aí o nosso jardim, aqui vai nascer essa haste floral logo logo, essa mudazinha, ela nasceu depois que eu recuperei essa planta, e ela quebrou aqui, eu recuperei ela, depois de três meses, já estava com essa nova mudazinha na parte de cima, você pode estar fazendo assim também, para você cultivar aí as suas orquídeas. Tchau, tchau.